Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse é o rap da paz Vamos mudar a história Vamos mudar a história Somos a geração do Senhor Vamos mudar a história Somos a geração do Senhor Vamos mudar a história Criança na rua Criança sem educação Criança na escola Ela é o futuro do nosso país Criança na rua Criança sem educação Criança na escola Porque ela é o futuro do nosso país E o lugar de criança é na sala de aula E não largada nas ruas ou trancadas em aulas Para e pense o que se esperar de uma nação Onde se oferta menos escolas e mais campurão O futuro próspero livre queira E não distante do amor Largado de qualquer maneira Não espere pra depois A hora é agora Pois o amanhã de ontem Vamos mudar a história Vamos mudar a história Somos a geração do Senhor Vamos mudar a história Criança na rua Criança sem educação Criança na escola Ela é o futuro do nosso país Criança na rua Não Criança sem educação Criança na escola Sim Porque ela é o futuro do nosso país Esse é o rap da paz Esse é o rap da paz Sou da paz Esse é o rap da paz Esse é o rap da paz Sou da paz Esse é o rap da paz Esse é o rap da paz Sou da paz Esse é o rap da paz Esse é o rap da paz Sou da paz Criança na rua Esse é o rap da paz Fais! Fais!